Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, o vídeo de hoje é mais uma tagzinha Pra quem não sabe eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo Então se você já gosta desse vídeo, já vai deixando o like, tá bom? Se inscrevendo por aqui, se você é novo, ativando o sininho pra cima Recebendo notificações e me acompanhando no Instagram, tá bom gente? Lembrando pra vocês que esse mês de outubro eu tô baixando vídeo todos os dias Porque eu quero ganhar metas aqui do YouTube E é isso gente, rumo a 1 mil inscritos, né? Se Deus quiser Mas enfim, vamos lá A tag de hoje é tag luz câmera ação Eu anotei aqui no meu caderno, vou estar respondendo, tá bom? E enfim Que tipo de iluminação você usa? Bom gente, eu uso o claro assim, o dia, né? A iluminação às vezes é o dia mesmo Por isso eu tô usando até agora, ó A iluminação do dia E eu uso também o flash do celular Aqui, ó Eu uso o flash do celular aqui na frente E eu uso também, através só dessas coisas Eu uso essa ring light selfie Aqui, ó Ela é três luzes, ó Uma, duas, três A três é a mais forte Porém ela não dura tanto Tem que ter que ficar no carregador Aí eu uso bastante ela no carregador Puxo com extensão Enfim É assim que eu uso Eu faço uma gambiarra danada pra colocar isso aqui Mas é bom Ela é muito boa Quem sabe futuramente eu compro uma ring light pra mim De dois metros, né? Com tripézão assim Não vejo a hora Porque assim, não é É tipo assim Não é barato E nem é tão caro Mas assim Quem sabe lá pra frente, tá bom? Porque eu ainda tenho um tripé Então eu não preciso tanto Iluminação e saque até que dá, né? Usando o carregador Mas se eu usar assim o carregador Ela fica fraca Entendeu? Tipo assim Aí agora é Prefere gravar em casa ou na rua? Gente, sinceramente eu prefiro ficar em casa Porque assim, na rua é muito barulhento É vento É barulho de vento Então fica atrapalhando o áudio pra vocês Enfim Eu sei como é Então eu prefiro gravar em casa mesmo Que é mais confortável Eu posso gravar em qualquer cômodo da casa Então isso é muito bom Um ponto positivo assim, sabe? Quando grava externo E as pessoas percebem Você continua Bom, depende de quem são as pessoas Se for alguém que eu conheça Eu talvez eu continue Às vezes falo Porque aquela pessoa atrapalhou Ou então me chamou E aí depende, tá? Você usa microfone? Não Mas já usei aquilo Eu tinha comprado ele na Shopee Cadê o bichinho? Saiu o bichinho dele Aqui, gente Vou mostrar pra vocês O microfone que eu usava era esse daqui Ele tem mais ou menos um metro, eu acho Não faço ideia Porque eu não me lembro Ele é bem grandão Porém, eu não uso mais Por conta que ele tá com um barulho muito estranho Quando eu tô usando ele Ele fica com um barulho muito estranho Como se fosse queimar Então eu parei de usar Eu tinha comprado até um adaptador Pra colocar aqui Encaixar no celular Que eu tava usando bem errado mesmo Eu usava sem isso aqui Ou sem um adaptador Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Aqui, gente Aqui, gente O adaptador é esse daqui Que eu colocava no microfone, né? Eu encaixava assim no microfone E usava E depois que eu comprei esse aqui Ele começou a dar certo, né? Mas aí começando a, tipo Ficar um barulho muito estranho nos vídeos E aí eu parei de usar Então eu não uso mais microfone, né? Quem sabe lá pra frente eu comprei outro Eu não sei, gente Porque tem que comprar tudo pra mim Tem que comprar tudo pra melhorar aqui as coisas no canal Mas um dia, se Deus quiser Eu vou conseguir conquistar tudo isso que eu quero, sabe? Pra melhorar cada dia mais aqui o canal E enfim O próximo Que tipo de vídeo você gosta de gravar? Gente, pra quem não sabe Aqui tem um mix de conteúdos, né? Que é conteúdo diferente Eu gosto bastante de Eu só vou mencionar alguns Mas eu gosto de fazer todos mesmo Sério mesmo Se eu não gostar Se eu não gravava, sinceramente Eu gosto de fazer tags Sobre hamster Vlog também eu gosto bastante E DIY eu gosto muito Quando Aquele DIY que eu sei mesmo explicar pra vocês Porque se for um complicado Eu nem tento Mas eu gosto muito desse tipo de vídeo, tá bom? De rotina, sabe? Mostra no dia a dia Desafio eu gosto bastante Então Gosto de tudo, gente Confesso pra vocês Eu gosto de tudo Eu não tenho Eu não tenho nenhum vídeo aqui que eu não gosto Que eu gravei Que eu não gosto Sabe? Gravei só por Sabe? Por interesse Mas não, gente Eu gosto de todos os vídeos que eu gravo aqui Enfim Até eu assisto Que editor você usa? O editor que eu uso é Bom, pra vídeo Assim, pra editar o vídeo Na edição do vídeo É o aplicativo Vídeoguru E Pra editar as capas do vídeo É o PixArt Que eu uso bastante Ele é muito bom Eu não edito só minhas capas do vídeo não É Até minhas fotos assim Pessoais Que eu posto nas redes sociais Eu edito tudo por lá Porque é muito bom o aplicativo Recomendo bastante Recomendo também O Perdão O editor de vídeo, tá bom? Vamos lá Quanto tempo Tem um canal Já faz um ano Que eu tenho um canal Um ano e alguns meses É porque Se for Eu não vou nem parar pra contar Porque Peraí Falei que não Mas eu vou Três meses Três meses Pra minhas contas Um ano e três meses Mais ou menos Eu tenho esse tempo de canal Você exclui seus vídeos antigos? E não Né? Mas assim Já teve um aí Que o YouTube excluiu meu vídeo Que era Ensinando como baixar vídeos E Música do YouTube Então ele simplesmente Esbarrou meu vídeo E excluiu Né? Eu fiquei um pouquinho Chateada Mas tudo bem Porque aqui é muito Muito rigoroso Sei lá O YouTube não entende Nudas coisas não E acaba excluindo Né? Então foi bem chato Essa parte aí Porque Enfim Perdi um vídeo Mas nada não Só que eu nunca apaguei Um vídeo não Qual câmera você usa E qual gostaria de ter? Gente Eu uso a câmera do celular Normal Esse agora que eu tô usando É o da minha mãe Porque assim É muito bom o da minha mãe O meu não é tão bom Porque ele não é Samsung E o da minha mãe é Samsung E o meu é Motorola Né? Então eu não gosto muito dele não Mas eu gravo assim Com ele sim Mas eu pretendo sim Quem sabe Ir lá pra frente Ir lá pra frente Melhorar Com o próprio celular novo Ou uma câmera Eu não sei Gente Só vou saber Quando eu tiver Tudo concluído Tudo certinho Na minha mãe Eu vou lá e compro E aí eu gravo pra vocês Quem sabe Espero que sim Que esse dia chegue logo Tô muito feliz Mas enfim Gente É isso Espero muito Vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom E É isso Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau